Boa tarde, já estamos de volta com o Governo Agora. O ministro interino da saúde encerrou hoje uma série de visitas à região sul para reforçar as ações de combate à pandemia da Covid-19. No Paraná, Eduardo Pazuello destacou a importância do diagnóstico precoce e os recursos enviados aos municípios para enfrentar a doença. O atendimento precoce é a orientação do Ministério da Saúde. A busca na triagem na unidade básica de saúde, na UPA ou nos hospitais, é a orientação do Ministério da Saúde e é onde nós estamos colocando recursos nos municípios. Nós estamos disponibilizando quase 14 bilhões de reais para municípios, dos quais 2 bilhões e meio para os estados, para parte de equipamentos de estado. Mas a sua maior parte para os municípios. Para que o município se prepare, monte nas suas UBS uma boa triagem. E nesta semana, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, também acompanha de perto o trabalho das Forças Armadas no combate aos crimes ambientais na região amazônica. Em Marabá, no Pará, Fernando Azevedo acompanhou o trabalho da Operação Verde Brasil 2, que combate delitos ambientais na região. Lembrou que desde maio foram apreendidos mais de 28 mil metros cúbicos de madeira ilegal, além de embarcações, veículos e drogas. São números específicos. Nós já aplicamos em multa mais de 400 milhões de reais na apreensão de mil metros cúbicos de madeira. Só uma apreensão da Marinha em Belém foram mil dólares. O ministro Fernando Azevedo também ressaltou o empenho das tropas na Operação Covid-19. Estamos de cabeça nisso aí, empregando cerca de 30 mil militares por dia, uma centena de viaturas, aeronaves. Só de transporte de material de saúde, até o Brasil inteiro, a Força Aérea já deu 15 voltas no planeta. E a gente vai agora ao vivo ver como está a movimentação no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República. A gente vê aí nas imagens do presidente Jair Bolsonaro, que se recupera da Covid-19, ele cumpre o isolamento social e segue a rotina de trabalho remoto por videoconferência. Como de costume, essa semana, no fim do dia, o presidente sai para acompanhar a cerimônia de arriamento da bandeira nacional, que começa às seis em ponto. Você acompanha aqui com a gente essas imagens ao vivo. Vamos ouvir um pouco dessa movimentação. A gente fica por aqui. Boa noite para você e até amanhã.